Não, não precisa ligar, calma, calma Abriu, 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 vamos lá Vamos lá, vamos lá Põe para vender 7,4, 7,5 Tá bom? Só tem venda, não tem compra Eu não vou comprar, comprou aqui O stop é abaixo de 5,5, para mim é venda só Parciais na mão Stop é acima da abertura do leilão Leilão abriu 5,5 Leilão abriu 5,5, os caras já estão batendo 5,5, ó E aí 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 Fala, galera! Então, eu vou encerrando por aqui, fazer os relatórios também. Me tirou no 53, beleza. Onde é o leilão? 55,5. Ou seja, acima desse 55,5 fica ruim ele pegar força de novo para ir para onde? Para o 68, tá bom? O que é o 68? É a mínima que tinha feito, porque aqui ele vira tendência primária de alta, vai ter uma continuação e vai vir querer fechar o gap.